O meu mundo é tão brilhante, é difícil respirar, mas isso é tudo bem O melhor nome, Sofia Você pode enfeitar o aquário de maneira que desejar, mas enfeites custam moedas Nossa, mano, melhor cara pra deixar carregando Ah não, mano, Candy Crush não Boa Toma Aqui é inteligência Não sei o que eu tô falando nessa vida Ok Ah Ah, coloca um Ah Deixa eu colocar um Púrgula Pedra Toma, mano Eu não suporto mais Agora O alvo Boa Agora eu tô rico, né Rico, mano É diamante Será que é sempre assim depois de ficar no nível? Olha lá a boca Vou pegar isso daqui, tá Pra ele ficar mais feliz Deixa ele ficar assim Assim, pronto, mano Agora eu vou jogar mais um nível, porque sim Tô ficando muito piche aleatório, mano Tô com fome A Grupo 4 vezes, o que que acontece? Acontece uma super nova Prova Por favor, você pode ter uma linguagem moderna, por favor? Eu já toquei, tá? Continua Nossa Isso que você jogou muito bem Não Você joga mani... Cala a boca Que bom Um sapato Vou colocar um sapato Mas na edição, você... Que... Que isso? De novo, mano Vou ter que fazer mais três níveis O que? É, eu desbloqueei! Não demoro muito, calabona! Ele é mil! Ah não, mano! Ah não! GG! Peixe azul! Eva! Pronto, tá aí! Pronto, tá aí peixe azul, gente! Tchau, tchau!